Vai apitar o Marcelo Rogério. Temperatura continua nos 30 graus aqui neste final de tarde em Campinas. Ele apitou, autorizou, começa o campeonato paulista para RB Brasil e São Paulo. Primeira tentativa de trabalho com a posse de bola da equipe aqui de Campinas. E a primeira falta já anotada ali pelo árbitro. Vai bater a falta aqui pela direita o Everton Silva. Também por ali o Luan. Esse que está na bola é o Luan. Bola passou pelo Igor Sartori. Chegou por baixo para fazer o corte ali o Mena. Eugênio Mena. Primeiros momentos do jogo aqui em Campinas é o campeonato paulista. São Paulo no grupo C. O RB Brasil no grupo D. São quatro grupos. Completou, bateu de primeira Tiago Mendes. Vai chegar na bola ali o Drauzio. O zagueiro colocava na esquerda. Tentava fazer a jogada com o Luan. Voltou ali para o Drauzio. E aí o Rodrigo Caio apareceu para meter a bola pela lateral. Esporte TV transmitiu hoje a vitória do Botafogo sobre o Bangu. 2 a 0 campeonato carioca. E olha, está marcada uma falta ali contra o São Paulo. Vamos ver o lance. Estava no lance ali o lateral de São Paulo. O Bruno. Marcelo Rogério interpretou como jogada faltosa. Está aí o Rodrigo Caio. O Tênis já está preocupado ali na montagem da barreira. E na verdade só fica ali o Michel Bastos. Na posição ali da barreira. Veja ali o Ganso. Bola parada para a equipe do RB Brasil. Colocada para dentro. E perigosa. Porque antes do goleiro. O zagueiro William Magrão aparecia por ali com o William Rocha. Vamos ver. Ó. Tocou na bola ali o camisa 3 da equipe do RB Brasil. Saída do São Paulo ali com o Rodrigo Caio. Aí o Bruno. Perdeu a bola ali o lateral de São Paulo. Recupera Rodrigo Caio para o Tricolor. Tenta sair jogando com o Thiago Mendes. Acelerando ali pelo meio. Pressionado. O árbitro acompanhando em cima. E pegou a falta ali no Thiago Mendes. São Paulo batendo rapidamente esta falta. Chegando a bola aqui para o Mena. Centurion. Um pouco mais atrás ali para o Breno. Rodrigo Caio. Faz barulho a torcida. Tricolor aqui no Moisés Lucarelli. Domina Ganso. Puxada bonita do Ganso. Kardec ajeitou atrás para o Thiago Mendes. Que arriscou. E meteu a bola para fora. Olha o RB Brasil. O RB Brasil tem como jogadores reservas. A lista é grande, hein? Tem o Kelvin. Vitor Hugo. Anderson Marques. O Diego Sacomã. Tem Mailson. O Arthur Caculé. Maxwell. João Gabriel. E o Willi. São as reservas do RB Brasil. Trauso colocando na esquerda. Lá para o Nando. Diago Mendes. Chega a bola no Kardec. Chegou na marcação ali o Drauzio. E o ato parou. Pega uma falta ali do zagueiro Drauzio. Aí você está revendo. O Drauzio que joga pelo RB Brasil. E que nasceu aqui na cidade de Campinas. Você viu logo o goleiro Saulo. E a bola parada ali para o time do São Paulo. O Kardec vai se posicionando. Está se arrumando para bater o Michel Bastos. Está aí o goleiro Saulo. Quatro minutos de jogo aqui no Boisés. Lucarelli. Você viu o zagueirão ali. O William Magrão. Falando ali com os companheiros. Michel fez um sinal ali. Alguém vai infiltrar. Fez o levantamento. Tocou no travessão. É jogada de treinamento. E quase que dá tudo certo para o São Paulo. Reveja. Belete, Belete. Falta muito bem batida pelo Michel. Direção ao gol. Esperando a finalização de um dos jogadores do São Paulo. Nesse caso, Breno conseguiu encostar na bola. Acertou no travessão. Aperta na marcação ali o time do São Paulo. Tentava escapar lá pela direita. O Michel Bastos é lateral para o tricolor. Primeira gotada do Campeonato Paulista. Já tivemos três jogos. O empate Santos e São Bernardo 1x1. O empate São Bento e Ituano 1x1. E o Água Santa Caçula, né? De Diadema ali na Grande São Paulo. Ganhou da Ferroviária 1x0. Denis. Breno. Breno. Ali no meio para o Hudson. Estava vacilando ali o volante do São Paulo. E agora. Deu uma engrossada ali o Breno. Vai lá o Roger. Conhece bem esse pedaço ali o Roger, né? O 9 aí que está com a bola. Tentou desarmar ali o Hudson. Os dois ficaram no chão ali. Bola metida lá na frente para trabalhar. O Kardec tem o Ganso aqui. Tem o Centurion também se apresentando. Foi desarmado ali o Alain Kardec. Aguemesso parou o São Paulo aqui com o Mena. Meteu lá na frente. Centurion. Verde a bola ali o Centurion e acaba cometendo a falta. O Alain Kardec vai ter concorrência a partir de segunda-feira. Já está com a documentação regularizada. O Caleri argentino que veio do Boca Juniors será apresentado na segunda-feira e já viaja com a equipe para o jogo da Libertadores. Quarta-feira no Peru contra o César Vallejo. Quarta-feira para você ao vivo, Libertadores da América no Sport TV. É o São Paulo lá no Peru contra o César Vallejo. Nove e meia da noite em transmissão do Sport TV na quarta-feira. Libertadores, tricolor do Morumbi em campo lá no Peru. William Rocha. Lá atrás com o goleiro Saulo. Vai sair jogando o William Magrão. Tocando ali para o 10 que é o Thiago Gagliardo. Saiu bem da marcação. Fugiu bem ali o Thiago Gagliardo. Tem jogo na direita. Esse é o Igor Sartori. O Roger ainda acredita. Vai lá. O Bandeira aqui já deu saída de bola. Então é tiro de meta. O Roger não gosta. Reclama com o Bandeira. Está aí o Edgardo Bausa. São Paulo tem na reserva. O goleiro do reserva é o Renan Ribeiro, Lucão, Carlinhos, Wesley, Wilder, o João Schmidt e o Rogério. Vai repor o Denis. Sete minutos de jogo Moisés do Carelli Campinas. Cortou lá atrás o zagueiro. Thiago Mendes ali com o Hudson. Toca na frente para o Allan Kardec. Protege bem a bola. Domina. Bruno jogando. Michel Bassos está ali. Marcado e bem marcado ali pelo William Rocha. Aí ele tenta dar uma atravessada aqui para o Centurion. Sport TV, somos todos campeões. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga bem. Está aí o William Magrão. Sport TV transmitiu agora há pouco o Campeonato Carioca. Vitória do Botafogo sobre o Bangu. São Januário. 2 a 0 para o Botafogo. Vai bater a falta ali o zagueiro. Trausio. Aí o William Magrão. No peito do Roger. Hudson sai jogando ali com o Ganso. Aqui na esquerda para o Centurion. O Mena está acompanhando aqui com ele. Olha o Centurion. Foi para dentro. Tocou para trás. Thiago Bapéu. O zagueiro travou. Tenta sair jogando ali o Nando. Carandina. E é escanteio para o São Paulo. O Edgardo Bausa está esbravejando bastante aqui nesse começo de jogo. Está pedindo para o time utilizar muito o lado do campo. Principalmente esse lado esquerdo. Uma jogada parecida com a do Centurion que ele fez agora há pouco. Atentos lá embaixo. Sempre atentos. O Alessandro Jodário. O André Hernan. Vai bater o escanteio ali o Centurion. O ato primeiro faz uma advertência ali para jogadores que estão se agarrando ali. Vai autorizar o Marcelo Rogério. 0 a 0 o primeiro tempo aqui em Campinas. Centurion joga lá dentro. Quem tirou lá foi o Roger, o atacante do RB Brasil. Thiago Mendes. Ganso de primeira. Tirou dali o William Rocha. Olha o Roger. Olha o Roger. Sofre a falta agora ali o Roger. Tem bolinha, tem gol no Campeonato Paulista. O velho Marcelinho Paraíba faz 1 a 0 para o Oeste lá em Itápolis. Oeste 1, Ponte Preta 0. Thiago Mendes. O velho, claro, carinhosamente, no sentido de já ser um veterano do futebol, né? O Marcelinho Paraíba. Michel tocando para o Thiago Mendes, de primeira na devolução. Vai ficar lá para o zagueiro Trausio. E está marcada a falta ali agora. Vamos ouvir o Belete. 10 minutos de jogo. Está aí o jovem Maurício Barbieri, o técnico do RB Brasil. Que quase que exige, né? Que o time saia jogando com a bola dominada desde atrás. Os zagueiros do RB Brasil tocam para adiantar um pouco a linha de atacantes do São Paulo e procurar aquele espaço no meio de campo para um dos jogadores do RB Brasil receber, girar e armar jogadas. O São Paulo tem dificuldade de sair jogando. Claro, o RB marca muito bem no seu campo. Por isso, o Bausa pede a jogada pelos lados. Mas os homens de lado do São Paulo estão querendo centralizar muito a bola, indo em direção exatamente à marcação adversária. Olha a bola do Roger lá na frente. Foi lá e pegou o Denis. Ao invés de tentar a jogada pela linha de frente. Perdeu a bola ali o Ganso. Tentativa era do William Rocha, que sofre a falta ali. Quarta-feira, Libertadores da América no Sport TV, 9h30 da noite. Ao vivo lá do Peru, São Paulo em campo contra o César Valerro. Bola parada para a equipe do RB Brasil. Você viu ali o número 11, Misael, se arrumando. Aí o Roger também caminhando ali em frente aos zagueiros do São Paulo. Esse 4 é o Drauzio, o zagueiro que está chegando também. Levantamento para a área. Vai subir o Drauzio. William Rocha subiu. A bola ainda é vermelha e branca. Cortou lá atrás o Breno. Bola do Hudson aqui para o Centurion. Está tentando escapar do marcador ali. Everton Silva tomou a bola do Centurion. Esse é o Igor Sartori. Vai ali pelo meio, avança. Estava tentando enfiar esta bola ali para o atacante. É o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. É o Campeonato Paulista. Primeira rodada. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. E agora está marcado um toque lá do Michel Bastos. Ali pertinho do bandeiro, né? Do Mauro André de Freitas ali, o assistente 2. Está jogando o RB Brasil com o William Magrão. Aí vem a informação. Agora há pouco teve uma dividida entre o Luan e o Centurion. O Centurion caiu. Luan esticou o braço para ajudá-lo a levantar. Ele não quis pegar no braço do Luan. Então o Luan deu um tapinha no rosto do Centurion e saiu correndo. Mas o Clima não é dos mais amistosos, não. É o calor do jogo. É o calor de uma estreia no Campeonato Paulista. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso que dizia para a gente, falava para a gente aqui o Alessandro Jodá. Está saindo por ali o Drauzio. Hoje ele estava pedindo. A bola foi ali para o Thiago Gagliardo. Na direita aqui para o Igor Sartori. Vai encarar a marcação. Parou ali no Mena. Toca na frente para o Centurion. Já tem a marcação ali o Everton Silva, né? Que é o lateral. O Ganso perdeu a dividida. Sai com ela Luan. Bora a tocada para o Roger. Está na esquerda para o William Rocha. Agora recebe Misael. Thiago Gagliardo atrás com o Luan. Esse é o Nando Carandina. Everton. Luan. Drauzio. Primeiro tempo lá em Itápolis. Oeste 1. Ponte Preta 0. Bola no meio ali para o Carandina. Roger. Marcado pelo Breno. Hum. Thiago Gagliardo. Uma caneta agora no zagueiro Breno. Tomou a falta aí o 10 do RB Brasil. Dá uma olhada aí, ó. Três faltas cometidas pelo RB Brasil. Oito cometidas pelo São Paulo neste começo de jogo. E aí o Bandeira está dando escanteio. Olha uma olhadinha lá. O Jodá estava falando agora há pouco sobre o Luan e o Centurion. Olha lá. Escanteio favorecendo a equipe do RB Brasil. Quinze minutos em Campinas. O goleiro Denis. Quem vai bater no escanteio aqui é o Igor Sartori. Jogou lá dentro. Hum. Ninguém do São Paulo para tirar, hein. Perigo lá para o goleiro Denis. Vamos ver de novo. Subiram dois do São Paulo e ninguém pegou. E a terceira jogada de bola parada do RB Brasil na área do São Paulo que o jogador do RB Brasil consegue finalizar. São Paulo está com uma marcação muito passiva no ataque. Se os atacantes não conseguem marcar pressão, não conseguem atrapalhar o adversário, que tem facilidade para tocar a bola, consequentemente mais espaços para criar a jogada. Acaba que aí o meio de campo do São Paulo ou a zaga tem que fazer falta, como está no scout. O número de faltas do São Paulo realmente muito alto para esse começo de jogo. Everton. Refletores acesos aqui no Moisés do Carelli. Bola do Mena atrás ali com o Breno. Fica sentindo aí o Roger. Sai jogando o Rodrigo, cai. Ele dá uma olhadinha para ver se coloca a bola para fora para o atendimento ao Roger no fair play, né. O Roger já se levantou e o jogo continua com bola rolando. Hudson. Vem aqui para o Mena. Não pegou bem na bola, mas ainda serviu ali o Breno. Dênis. Rodrigo Caio. Volta a bola para o goleiro. Bate de primeira. Tira o perigo dali. E agora teve um puxão na camisa do zagueiro Drauzio. Ele pegou uma falta do Allan Kardec no Drauzio. Bandeira também ajudou lá. E aí o Edgardo Bausa, o argentino. E propositalmente, Jota, ele está pedindo para o Centurion e o Mena ficarem na esquerda aqui para facilitar a comunicação do Bausa dele, Bausa, com os jogadores, um argentino e o outro chileno. E olha, está esbravejando bastante, que é mais posse de bola do São Paulo. Acha que o São Paulo está correndo muito atrás do Red Bull. Quarta-feira, Libertadores da América tem São Paulo em campo lá no Peru. Transmissão ao vivo do Sport TV, nove e meia da noite. César Valerro e São Paulo. Dá uma olhada na posse de bola aí. No jogo aqui de Campinas. É, mas é uma posse de bola defensiva, né? Os zagueiros trocando passe com os laterais. O detalhe é que é, quando a zaga do RB Brasil tem a posse, um dos meias consegue achar o espaço para receber, girar e armar jogadas. Não há movimentação suficiente dos meias do São Paulo, ou o Ganso, ou até o Michel Bastos, para vir receber tranquilo, sair da marcação para tentar a jogada. A marcação do RB Brasil está boa. Olha o Ganso. Thiago Bentes. Passe errado. Facilitando ali para a equipe do RB Brasil. Bona tocada para o Igor. Luan. Everton. Lá no meio para o Drauzio. Um campeonato que fica perigoso, né? Porque neste ano, seis equipes serão rebaixadas, né? Seis. Meia dúzia. Não é bola aí, não. Aguemesso para o São Paulo, lá com o Bruno. Você estava vendo ali o Alain Kardec. O Ganso dá um toque de primeiro exatamente para o Alain Kardec. Ele está saindo da marcação. Está marcada a falta do Drauzio no Alain Kardec. Está caído aí o atacante do São Paulo. Vamos ver o lance. É... O jogador do RB Brasil foi com a perna lá em cima, né, Danato? Falta bem marcada. Você vê a característica do jogador do São Paulo. A maioria dos atacantes tem como primeira opção tentar o drible. A jogada é individual. Tanto que o Kardec pega na bola, todo mundo vai em direção à área, esperando que ele faça uma jogada ao invés de se aparecer para o jogo, para uma tabela ou para uma jogada mais curta. Isso é por característica. Só que o Tardelli tem qualidade, conseguiu segurar a bola e sofreu a falta. Você viu ali que o goleiro pediu quatro na barreira. Aí a barreira do RB Brasil. É o primeiro tempo em Campinas. Michel Bastos ajeita para bater. O Thiago Mendes também está ali com ele, ó. Está aí o Michel. Tem um jogador do RB Brasil teitado atrás da barreira. Olha aí, ó. Se de repente ele bater por baixo e todo mundo pular, a bola para nele ali, né? Vamos ver. Raramente a gente vê isso no futebol, mas acontece. Vez em quando a gente vê essa cautela, essa prudência aí, né? Porque muita gente já fez gols também por baixo da barreira. Olha o Michel. Olha lá. Parou nele ali. Parou no Misael ali. Tirou o William Rocha. Roger. Meteu na frente. Cortou bem lá o Hudson. Tiago Mendes. Dois jogos em andamento neste horário pelo Campeonato Paulista. Você está acompanhando aqui RB Brasil e São Paulo. E o West vai derrotando a Ponte Preta lá em Itápolis 1 a 0. Os dois jogos no primeiro tempo. Está aí o Ganso. Bruno. William Magrão. Manda lá para o meio. Hudson. Michel. Hudson. Aí o Ganso. Bela devolução. O ato parou. Marcou. Falta no volante do São Paulo. É mais uma falta para o São Paulo. Aí perto da área. Está aí o lance, Belete. Sempre é muito perigosa a aproximação. Tanto do Hudson quanto do Tiago Mendes. Sempre se apresentam bastante naquela linha da intermediária. Tentando a jogada. Vindo de trás. Sendo homem surpresa. Sem marcação. O Hudson apareceu muito bem mais uma vez. Vimos ali o Roger dando uma bronca no árbitro. Está aí o goleiro Saulo. O Ganso ali com o Tiago Mendes. Agora está um pouco mais perto da linha da área, né? A bola. Um pouquinho mais próxima da linha da área ali. Aí vem a autorização do árbitro. Está valendo. Michel. Michel Bastos bate. Caiu o goleiro. Caiu e mandou a bola para escanteio. Num chute de longe do Michel Bastos. Confira aí, ó. Chute bonito e bela defesa do Saulo. Está aí o Saulo. Tentativa ali do Michel. Meteu para a área. Tirou a defesa. Temos as finalizações. Chances reais para você conferir aí. Estamos no primeiro tempo. Zero a zero. Ali a marcação do Kardec. O Mena está aqui para fazer o arremesso. Duas finalizações do RB. Seis do São Paulo. Subiu o William Rocha. E chance real. Zero a um. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Nova Linha Adventure Extreme. O William Magrão. Ele pega uma falta agora do Hudson. 24 minutos de jogo. 24 minutos de campeonato paulista para RB Brasil e São Paulo. Está aí o Luan. William Rocha. Já já informação. Bola na frente. Perigosa. Olha aí o Bruno. Diago Mendes. Ficou caído lá o Misael. O Hato agora paralisa para o atendimento ao jogador do RB Brasil. Pois não. Então, Jota. O Barbieri está muito incomodado com o time que não consegue manter a posse de bola. Ele já conversou com o Nando Carandina. Pediu para ele fazer isso. Depois deu uma bronca no Misael. Agora está caído ainda. Para que ele fizesse também. E agora chamou aqui de canto o Everton Silva e também conversou com ele. Quer que o RB continue com a bola nos pés e não que entregue para o São Paulo como tem feito. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Aqui você não perde nada das Olimpíadas. O Sport TV somos todos campeões. Rodrigo Caio. Diga, Belete. Os dois técnicos pedem mais posse de bola para seus jogadores, principalmente no campo de ataque. Mas a característica das equipes não é de segurar muito a bola, não. Querem ser mais incisivos, decidir logo a jogada. Isso quando a bola está, claro, no campo ofensivo. Eles tentam a jogada, claro. A ansiedade, querer resolver logo. As vezes os leva até a cometer o erro. Mas pelas características do time, é que é mais complicado manter essa posse que eles querem. Trausio recuando ali para o Saulo. Rapidamente tira de lá o goleiro. Está aí o Saulo. O Santos já estreou no Campeonato Paulista 2016 e empatou em casa com o São Bernardo 1x1. Logo mais no Troca de Passes você terá mais detalhes deste empate do Santos jogando na Vila Belmiro. Terá também logo mais no Troca de Passes detalhes da vitória do Botafogo sobre o Bangu, Campeonato Carioca. E os outros estaduais, né? Campeonato Catarinense, Campeonato Baiano, Campeonato Goiano. Logo mais no Troca de Passes. Recebeu o Kardec. Luan. Roger ajeitou ali para o Misael. Está esperando a passagem lá do lateral esquerdo, que é o William Rocha. Amanhã tem mais Campeonato Paulista para você ao vivo aqui no Sport TV. 7h15 da noite, Botafogo e Palmeiras ao vivo de Ribeirão Preto. Breno. Mena. Estava querendo fazer a jogada ali com o Centurião, que estava bem marcado. Não deu certo ali para o time do São Paulo. Bola no meio para o Roger. Marcado pelo Rodrigo Caio. Breno. Thiago Mendes. Centurião ali pelo meio. Está com a bola. Avança. Chegou a marcação. Thiago Mendes. Para o Michel. Bate de primeira. Essa transição foi bem rápida e bem objetiva, hein, Beleto? Principalmente pela participação do Thiago Mendes, né? Mais uma vez em velocidade. Bom domínio de bola, bom controle, bom passe também. Michel que não pegou tão bem na hora de finalizar. Mas essa jogada em velocidade chega a ser mais importante que a posse de bola no campo de ataque. Que dá tempo do time adversário se arrumar. Tendo essa velocidade e essa qualidade nas duas equipes, consegue criar melhor a oportunidade de game. Ganso e Allan Kardec reclamaram bastante que o Michel não cruzou a bola. William Agrão. Acabou a saudade, hein? Os estaduais já começaram e só no Premiere você vê os jogos exclusivos dos principais campeonatos do país. Com todos os clássicos ao vivo. E quem assina ainda assiste a tudo pelo Premiere Play no seu smartphone, tablet ou computador. Assine já! Saída lá do RB Brasil, Luan. Primeiro tempo, 0x0, Campinas. William Agrão. Everton. Esse é o Everton Silva. Levantamento bom para a área. O toque de cabeça e o Denis pegou. Quarta-feira, o São Paulo em campo pela Libertadores da América. Sport TV ao vivo, quarta-feira, nove e meia da noite. São Paulo pegando a equipe peruana do César Vallejo. Lá no Peru. Roger. Está aqui o Mena. Espantando ali. O bando de quero-queros. Subiu Kardec. E aí está marcada uma falta do William Agrão no Kardec. Aí você está a Revento. Falta marcada pelo Marcelo Rogério. Esse é o goleiro do RB Brasil, Saulo. Vai se arrumando lá atrás o Drauzio. São Paulo vai bater com o Hudson. Olha o Kardec. Recupera-se bem o Drauzio. Michel Bastos. Mais atrás com o Thiago Mendes. É, agora está difícil para ele ali. Clareou bem aqui para o Breno. Aqui na esquerda para o Centurion. Bola boa na frente para o Mena. Chega o zagueiro. E o Abo está dando impedimento. Bandeira deu impedimento. Está aí o assistente Mauro André de Freitas. Vamos ver? Dava não. Mesma linha, né, Belete? A posição era legal. Errou bandeira. É fato que o São Paulo, em campeonato estadual, sempre enfrenta equipes que estão muito fechadas. Jogam muito na defesa. Esperando o São Paulo sair para tentar jogadas pelo contra-ataque. O RB Brasil, sim, faz quase isso. Mas oferece mais espaço para o São Paulo, no campo ofensivo, buscar jogadas do que normalmente o São Paulo encontra em competição estadual. Saída errada do RB Brasil e o passe errado agora do Michel Bastos tentando o ganso. Flamengo faz 1x0 no Boa Vista pelo Campeonato Carioca e pelo Paranaense, Curitiba 1x0 no Cascavel. Logo mais do Troca de Passes. Tudo isso para você, dos estaduais, pelo Brasil. O Gansa ajeitou para o Mena. Jogou lá dentro, bola boa, tira Drauzio. Completou ali o William Rocha. Esse é o Thiago Mendes. Hudson. Tocou no Ganso. Lá na frente para ele. Hudson chega na linha de fundo. Tiro de meta. Sport TV. Somos todos campeões. Conect Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Passes errados. 12x10. Sofreu a falta ali o Rocha. Vamos dar uma olhada nesse lance aqui, ó. Marcação ali no Centurion. Ele e o Everton Silva ali, o lateral direito. Uma troca de gentilezas ali, como a gente costuma dizer no futebol, né? Que a arbitragem esteja de olho. Nós estamos. William Agrão. Bona do Thiago Galhardo aqui para o Nando Carandina. Sofre a falta aí o oito do RB Brasil. Nos últimos dez minutos, Edgardo Bausa, El Paton, só balança a cabeça. Principalmente nos erros de passe da equipe de São Paulo, ele está irritado com isso. Você viu ali o Maurício Barbieri, treinador da equipe de Campinas. Aí o Denis, o goleiro. Bora parada para a equipe do RB Brasil. 32 minutos de jogo. Levantamento para a área. Não alcançou ali o Centurion. O Everton tocando um pouco mais atrás para Luan. Esse é o Igor. E o goleiro Saulo. Pelo Campeonato Paulista, continua um para o Oeste. Zero, Ponte Preta em Itápolis. Primeiro tempo. No intervalo, você vai ter um show de gols dos estaduais. Logo mais no nosso intervalo campeão. Essa bola do Misael. Veio aqui para o Thiago. Thiago Galhardo. Olha o 10 do RB. E o Ganso derrubou o 10 do RB e tem cartão para o Ganso. O Breno vai tentar argumentar ali com o árbitro, mas o Ganso tomou o amarelo, André Herda. Tomou o amarelo, o Ganso, que havia a expectativa dele ser um dos líderes dessa equipe do São Paulo. Ele poderia até ser o capitão do time, mas nesse primeiro momento, a escolha do Edgardo Bausa está no Michel Bastos. Todo mundo sabe que o capitão de fato do São Paulo vai ser o Diego Lugan. O 10 do São Paulo leva a cartão amarelo, tendo que atuar no campo defensivo para ajudar na marcação. Enquanto o 10 do RB Brasil, Thiago Galhardo, com muita liberdade para armar jogadas durante todo o primeiro tempo. Falta para a equipe do RB Brasil, está na bola Luan. Jogou lá dentro. Sport TV, somos todos campeões. Skol. Skol Summer House. Aperte on e aproveite. A bola Drauzio. Subiu o Roger. Está aí o Thiago Galhardo. Estava tentando enfiar essa bola para o Igor. E agora é para ele aqui, ó. E o Bandeira viu ainda um último toque do jogador do RB Brasil, que está sentindo aí, que é lateral para o São Paulo. Rodrigo Caio lá dentro. Aqui o Mena vai fazer o arremesso. Está tudo bem aí com o Igor Sartori. Breno. Michel. Thiago Mendes. Lá na direita para o Bruno. Escapou do primeiro. Teve que dividir depois. Perdeu lá para o Carandina. Está chegando o Misael. Levantou para o Thiago Galhardo. Livre de marcação. Ele pegou de cabeça só na casquinha, né, Belete? Era para encher a bola com a cabeça e botar lá dentro. Tempo de bola, né? A bola foi muito bem metida em direção à área. Não conseguiu encher a bola. Num bom contra-ataque do RB Brasil. Numa jogada em que o Bruno tentou pelo lado direito, né? Vindo para o meio é o que está acontecendo com o Michel Bastos. Também está acontecendo com o Centurion. De dominar a bola no canto do campo e ir para o centro. Em direção aonde está a maioria dos jogadores. Dificultando ainda mais na condução da bola, na armação da jogada. Porque a marcação está toda ali. Poucas jogadas de linha de fundo do São Paulo em função disso. E o contra-ataque do RB Brasil sempre muito perigoso. Esse é o lance que o lateral do São Paulo, o Bruno, né? Por isso que ele está sendo atendido. Teve um choque ali. Joelho contra joelho, né? Olha aí, está mancando aí o Bruno ali com o médico do São Paulo. Vai ser atendido ali fora de campo. E leva um pisão o Bruno, né? Também. Movimento estranho do tornozelo direito dele ali também. A gente está mostrando aqui, ó. Pisão e o choque de joelhos ali, né? O jogador do RB Brasil também pedindo para voltar. Os dois já voltaram e o jogo prossegue. O Hudson tocando ali para o Thiago Mendes. Na sequência tem o Troca de Passes com a apresentação do Alê Oliveira. Lédio Carmona, Carlos Alberto Torres. Logo mais no Troca de Passes. Aqui no Esporte TV. Roger. Hoje, pelo Campeonato Paulista, o Água Santa de Diadema ganhou da Ferroviária 1 a 0, hein? Santos empatou na Vila com o São Bernardo 1 a 1. E em Barueri, São Bento e Ituano foi 1 a 1. Alain Kardec ali perdeu a parada ali para o William Magrão. Na bola, Breno. Chegou atrasado e comete a falta o zagueiro do São Paulo. E tem cartão para ele, hein? São Paulo toma o segundo cartão do jogo. E no campeonato, consequentemente. Vamos ver. Consegue chegar antes na bola o Thiago, né? E você viu que o lançamento foi para ele nas costas do Hudson e do Thiago Mendes. Que no ataque do São Paulo, naquela bola enfiada para o Kardec na linha de fundo. Eles adiantaram um pouco e esqueceram ele sozinho no campo de ataque aqui. O contra-ataque que originou essa falta e uma outra chance para o RB Brasil. Lá atrás o goleiro Denis. Preparado para bater o Luan. Ele está deixando para o Carandina. Levantamento do Igor, na verdade. No desvio. Corre bastante lá o Drauzio. Chegou a tempo. Perdeu a bola. Está lá o Michel Bastos, Rodrigo Caio. Tem uma pressão ali do Luan. Bora do Michel Bastos, Drauzio. Matada bonita do zagueiro. Thiago Galeardo. Olha o Roger ali pelo meio. Tenta sair do marcador. Ficou no chão. Vai lá o Denis. Vai lá o Denis. Escanteio para o RB Brasil. O lance no Roger e depois a gente... Vamos conferir agora, ó. O que você achou, Belete? Foi ali na meia-lua. Achei que foi falta ali, hein? Carrinho do defensor do São Paulo. Atinge o jogador do RB Brasil, ó. Não atinge a bola. E acaba atingindo o adversário. Continuou na jogada, acreditando na jogada do atacante do RB Brasil. Que estava perto do lance. Ao invés de reclamar, conseguiu o escanteio. Vai bater o Igor. Quase 40 minutos, primeiro tempo. Levantamento do Igor. Subiu o Roger. Subiu para tocar de cabeça o William Rocha. E consegue finalizar de novo, né? Mais uma vez, uma bola parada para o RB Brasil. Realmente na bola aérea, uma boa oportunidade de buscar o gol. Que marca muito bem. Utiliza bem o contra-ataque. O São Paulo tem mais qualidade no toque de bola. Disso de tentar manter o controle do jogo. Mas não consegue criar a oportunidade do gol. Acaba dando brecha para o RB Brasil. Que vai chegando pouco a pouco. Principalmente na bola parada. Não se enfrentavam essas duas equipes. Desde abril do ano passado. Um jogo de quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou 3 a 0 do RB Brasil, né? E ali aconteceu o último gol do Rogério Ceni. Batendo falta. E depois ele não fez mais gols de falta. E foi contra o RB Brasil no ano passado lá no Morumbi. Escapando bem ali o Roger. Thiago Galeardo. Toque de primeiro do Luan. Cortou lá atrás o Mena. Quarta-feira, Libertadores com o São Paulo em campo. Nove e meia da noite. Horário de Brasília ao vivo no Sport TV lá no Peru. Contra o César Valero. Thiago Galeardo. Tocou a bola ali no meio. Lance bom. Ficou sem a bola ali o Carandina. O Nando Carandina. E agora tem cartão para o RB Brasil. Cartão ali para o Luan. Rodrigo Caio. Hudson com o Breno. Mena. Daqui a pouco o nosso intervalo campeão. Muitos gols para você. Gols dos estaduais. Estão começando os estaduais. William Magrão. Boa bola para o Misael. Carandina. Trausio. William Rocha lá pela esquerda. A bola era para ele. Thiago Mendes. Sai jogando. Bola para o Ganso. Centurion. Recebeu. Vai encarar. Vai tocar. Tocou para o Ganso. A bola desviou. Ele tentou uma colocadinha ali agora o Ganso para surpreender o goleiro. A bola bateu no zagueiro. Escanteio para o São Paulo. Bateu no William Magrão. Primeiro tempo bastante movimentado aqui em Campinas. Está lá para bater o escanteio. Michel. Ali na primeira trave. Gol. Gol. Gol do São Paulo. O primeiro gol do São Paulo no Campeonato Paulista 2016. O Michel Basso bateu o escanteio. E o William Rocha desvia. Vamos ver. Não. O William Magrão. Não, não, não. Foi o Ganso. É gol do Paulo Henrique Ganso para o São Paulo aqui em Campinas. 1 a 0, Belete. Quando se treina a bola parada, normalmente é essa jogada que o técnico pede nos treinamentos. Escanteio bem cobrado pelo Michel Bastos. O Ganso ali tentando antecipar a zaga conseguiu. E finalizou bem também. Fez aquele movimento de cabecear em direção ao gol. Não deu para o goleiro Saulo. E é isso. São Paulo não conseguia criar com a bola no chão. Tentando aproveitar a sua qualidade. Foi na bola parada que ele chegou ao seu gol. Bola parada que o RB não aproveitou quando teve a chance. A marca do trabalho do Bausa é essa. Repetição. Ele repete muito essa questão da bola parada. Tanto que ele fechou o treinamento ontem. Foi até questionado. E ele disse. Eu não fecho para os jornalistas. Eu fecho meu treinamento de bola parada. De situações de jogo. Para o mundo. Dois minutos, Jota. Está lá o William Rocha. Lateral para o São Paulo. Os 43. Portanto, o gol do Paulo Henrique Ganso aqui em Campinas. Breno. Hudson. Rodrigo Caio na bola. Primeira contada do Campeonato Paulista para você. Hoje o Esporte TV transmitiu. Abertura do Campeonato Carioca. O Botafogo derrotando o Bangu. Dois a zero em São Januário. Aí o Ganso. Bruno. William Rocha. E hoje pela manhã. Abertura da Série A2 do Campeonato Paulista. Mostramos a vitória do Bragantino sobre o Paulista em Jundiaí. 4 a 1. Está aí o Bausa. Edgardo Bausa. Luan. Brausio. E agora tem uma falta ali no Misael. Falta do lateral do São Paulo. No Misael. Veja ali o árbitro Marcelo Rogério. Esse é o Misael. O RB vai bater. Aí o Roger. Marcado pelo Breno. Finalzinho de primeiro tempo. 1 a 0 São Paulo. Departamento. A bola vem aqui na segunda. Atrave o toque de cabeça do Drauzio. Para a pegada do Denis. Vai repor o goleiro do São Paulo. Daqui a pouco o nosso intervalo campeão. Gols pelo Brasil, hein? Os estaduais começando. E gols para você conferir. o Thiago Mendes. Rodrigo Caio. Drauzio. O Bandeira estava marcando impedimento lá. Trabalhou lá o assistente Mauro André de Freitas. O assistente 2. William Magrão. O Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo tentava escapar ali o Thiago Galhardo. Tentava levar a jogada do Carandina. Bola é do São Paulo. Michel com o efeito da bola mandou para o Centurion. Vai encarar o marcador ali o Centurion. Ele e o Everton. A cabeça lateral para o São Paulo. E o árbitro Marcelo Rogério encerra o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Primeira godada do Campeonato Paulista. Com este gol que você vai ver agora. O gol do Ganso de cabeça. 1 para o São Paulo. 0 para o RB Brasil. Apitou. Começa o segundo tempo de RB Brasil e São Paulo. Lateral para a equipe do RB. Toque lá do Roger. Rodrigo Caio. Estava tocando mal. A bola estava complicando. Mas consertou. Olha o Hudson. Ganso. Bela bola do Ganso. Chegada bem do Mena lá pela esquerda. Bola para a área. Firme ali o zagueiro Drauzio. Aplaudido pelo goleiro ali o Drauzio. Intervenção oportuna. Aí o Ganso. Everton. Agora está marcada uma falta. Protesta a torcida do São Paulo. Está marcada a falta ali na chegada do Mena. Vamos ver. Falta para a equipe do RB Brasil. Já saiu jogando aqui o Drauzio. William Rocha. Vem a bola de novo aqui para o William Rocha. Está no meio para a Lua. E Itápolis continua o Oeste 1. Ponte Preta 0. Drauzio. Bola na frente ali para o Misael. Deixou atrás. Lançamento ali do Carandina. Rodrigo Caio joga simples. Coloca a bola pela lateral. Misael vai fazer o arremesso? Não. Vai deixar para o William Rocha. Esse 6 aí é o Luan. Caminhando ali. Tira Breno. Subiu o Drauzio. Ele e o Kardec. Ganhou o Kardec. Olha que bola que ele meteu aqui para o Thiago Mendes. Chegou. Tocou para dentro. Tira Drauzio. Michel Bastos. William Magrão. William Rocha. Diago Galhardo. Tem o Igor lá pela direita. É para ele. Bola do Igor. Sobrou para o Thiago. Ele ia emendar de primeira. Carandina. Roger. Breno. Saindo por ali o Mena. Primeiros momentos do segundo tempo em Campinas. Everton. William Magrão tocando ali para o Luan. O XB Brasil já foi campeão paulista, hein? Em 2010 foi campeão paulista da terceira divisão. Está aí o Edgardo Bausa. Vai repor o Denis. O Cíderon São Paulo comparecendo em bom número aqui no Moisés do Carelli para a estreia do time no campeonato. Está aí na bola. Tênis. Toca de cabeça do Kardec. Ganso. William Magrão. Bola ajeitada ali para o Luan. Ganso vai na perseguição ali ao Luan. O Igor está lá pela direita e a bola é dele. Não é não. Olha, no ano passado o RB Brasil sofreu a maior goleada do campeonato paulista. Seis a um tomou do Aldax. Mas terminou o campeonato em sexto lugar. Fez uma boa campanha. A sequência tem o troca de passes. Alea Oliveira, Alédio Carmona, Carlos Alberto Torres no troca logo mais. Vai bater a falta ali para o São Paulo Hudson. Subiu o William. William Rocha. Chega Rodrigo, Caio, Misael, Bruno. Bela jogada agora do lateral do São Paulo. Michel Bastos. Apertou ali o Thiago Galeardo. Bandeira está dando arremesso para o São Paulo. Misael fala ali com o árbitro. Vamos ver. Esse é o lance do Bruno ali. Puxadinha bonita na bola ali para limpar o lance, né? Estava meio enrolado. Mena. Estava pedindo o Hudson ali. São Paulo perde a bola e o RB tenta agora com o Roger. Carandina. Bem desarmado agora pelo Ganso Carandina. Thiago Mendes aqui para o Michel Bastos. Teve que correr muito para evitar. Vai levantar. Levantou. O RB fez uma ligeira reclamação de que o Kardec no primeiro momento cometeu uma falta no zagueiro ali. Mas o lance estava valendo, hein? E o São Paulo teve uma grande oportunidade. Centurião em duas ocasiões, né? Lá na direita ele tentou fazer graça com a bola. Perdeu. Originou um contra-ataque para o RB Brasil. E agora na oportunidade que ele teve de finalizar. Não pegou tão bem na bola. Está mais participativo agora nesse comecinho de jogo. Mas precisa também ser efetivo. Olha o Thiago Galhardo aí, ó. Roger. Tocou errado. São Paulo saindo por aqui com o Hudson. Seis minutos do segundo tempo. Kardec foi mal. E cometeu a falta. Corinthians tem 27 títulos do Paulista. O Palmeiras 22. O Santos 21. E o São Paulo tem 20 títulos. William Agrão. Dividiu ali o Luan. Cortou na Almena. Breno. Aguimesso para o RB Brasil. Primeira rodada do Campeonato Paulista. Estão começando os estaduais. Tentativa do Roger. E vem São Paulo lá com o Centurion. Ganhou um lateral lá o Centurion. Veja aí o Breno. Caminhando lentamente ali pelo meio de campo. Enquanto isso, o São Paulo tenta fazer lá pela esquerda. Com o Ganso. Mais uma bola para o Tricolor lá no arremesso lateral. Chegou a marcação ali do William Agrão. Por baixo. Luan. Carandina. Apertado. Agrão. Everton. E o Ato está marcando a falta agora. E olha o desentendimento lá. O Mena e o Everton. Os dois laterais. Lateral com lateral ali. Vamos ver aqui, Belete. O Ato marcou falta nesse lance. E aí que a coisa ficou quente, ó. Normal do futebol. Carrinho, lateral. O árbitro acabou marcando a falta. Tem que haver o fair play. Claro, a gente sabe disso. O calor do jogo atrapalha um pouco os jogadores a manterem o equilíbrio emocional. Mas foi na bola jogada ali. Igor. Olha lá o Centurion. Traz a bola aqui pelo meio. Traz o jogo aqui no meio. Complicou tudo ali agora o Centurion. Hudson consertou para o São Paulo. Tentativa do Mena. Everton. Bola tocada ali para o Carandina. Está chegando aqui no Misael. Escapando do Bruno. Num primeiro momento ele escapou. Brausio. Posse de bola do RB Brasil. Torcida pedindo o Rogério. Mas não é o Rogério Senna. O Rogério atacante está no banco. E agora tem falta ali. Tiago Galhardo vai bater rápido. O árbitro está dizendo que não. Tem bolinha. Tem gol no Campeonato Paulista. O Ricardo Bueno faz 2x0 para o Oeste lá em Itápolis. Saiu o cartão lá para o Alain Kardec. Foi isso, né, André? Exato. Aí a bola saiu pela lateral. Sport TV, somos todos campeões. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Quarta-feira, Libertadores da América ao vivo. São Paulo lá no Peru contra o César Valejo. Nove e meia da noite, horário de Brasília. Quarta-feira ao vivo no Canal Campeão. Lua. Esse é o Carandina. William Rocha. Carandina. Nando Carandina. Lá na direita para o Everton. Saiu a bola. Jota. Pois não? Agora há pouco eu falei, dei a informação do Kelvin muito próximo do São Paulo. Acabei de receber uma mensagem que ele vem para São Paulo, está no Paraná. Vem para o São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato. Ou seja, mais do que próximo o Kelvin. Que já tem uma espécie de bênção do técnico Edgardo Bausa que autorizou o São Paulo a negociar. O Jodaro, a gente mostrou aqui, preparando-se para entrar, o número 20 do RB Brasil. Daqui a pouco você vai confirmar para a gente. Olha o São Paulo ali com o Centurion. Willy, portanto, posição legal. Chegou, encarou, vai tirar do goleiro. O ato está dando tiro de meta e os jogadores do RB Brasil agora querem que ele tire o cartão para o atacante do São Paulo. Que teria simulado ali uma falta para cavar o pênalti. Ele está autorizando agora a entrada do Willy. No lugar do Igor. Jota, camisa número 7. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ver esse lance. O Belete vai dar a sua opinião. Está saindo, portanto, aí o Igor Sartori para a entrada do Willy. Primeira mexida do Maurício Barbieri. Saiu o Willy. E aí o lance, Belete. O goleiro chega até a tocar na bola ao mesmo tempo que encosta no Kardec, né? E o Kardec viu que já não ia mais ter condições de finalizar. Com o pé direito, ele se apoia para finalizar. A bola adiantou um pouquinho, viu que não ia alcançar. Caiu, tentando chamar a atenção do árbitro e marcar o pênalti. Na Copa São Paulo desse ano, a gente viu muitos jogadores das categorias de base dos clubes que chegavam a ser tocados na área, mas tinham a intenção, pelo menos, de tentar finalizar a jogada em gol. Foi um bom exemplo. Uma boa atitude da garotada. Não repetida pelo Kardec. Que ficou cara a cara com o goleiro, perdeu ali no tempo de bola e tentou acabar. E não foi tiro de meta, então foi escanteio, né? Arbitragem acabou dando lá o tiro de meta. Olha o Roger. Tiago Gagliardo. São Paulo tenta sair lá do seu campo. Tiago Mendes por baixo. Bruno. O Guado está parando agora. Veja aí o Bausa. Ele está parando para o atendimento ali ao jogador do São Paulo, o Tiago Mendes. Que na dividida sentiu um problema no braço ali, ó. No braço direito. Está aí, portanto, o jogador do São Paulo. Sport TV, somos todos campeões. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. Logo mais no Sport TV 2, nove da noite, a final, daqui a pouquinho, né? A final da Copa Brasil Feminina de Vôlei, Rio de Janeiro e Praia Clube. Daqui a pouquinho no Sport TV 2 ao vivo. O Bausa está falando com o Ganso. A gente está mostrando aqui, André. Está aí o treinador argentino. Chegando para trabalhar no São Paulo. Pela movimentação dos braços dele, né? A direção que ele apontava ali. Era mais ou menos de... Por que o time não consegue manter uma posse de bola ofensiva, né? Com a qualidade que tem o jogador do São Paulo. Era esse o momento de começar a fazer isso. São Paulo não consegue, até porque, por característica, como destaquei no primeiro tempo, a intenção é definir logo, criar logo a oportunidade de gol. E agora a discussão com relação ao fair play ali. E o Michel Bastos falando grosso ali com o Roger. E agora cartão para o Roger. Cartão aí para o nove do RB Brasil. A preocupação do Bausa, Jota, é que os times do interior de São Paulo tiveram um tempo de preparação maior do que o São Paulo, do que os times grandes da capital. Então, por isso, esse pedido para o Paulo Henrique Câncio de reter a bola no ataque. Para que o time também não fique correndo, se cansando, já que o outro time está melhor, segundo o Bausa, fisicamente ele que fez um estudo aqui do RB Brasil. Daqui a pouquinho, já já a gente vai mostrar aquele lance, novamente, aquele lance do Kardec. Lá na área do RB Brasil. Vamos ver agora. A remessa lateral aqui para o RB Brasil. Se pega ou não pega no pé direito do Kardec, o goleiro. Dá uma olhada aí, Beletti. Que pega a bola um pouquinho também antes, né? E o Kardec poderia, na próxima passada que ele deu, com a perna direita, se equilibrar para tentar finalizar. Não que o juiz conseguiu... Desculpa. O goleiro conseguiu não pegar a bola e só pegar o Kardec, né? Não conseguiu. Eu acho que ele atinge a bola antes do jogador do São Paulo. E agora o Rodrigo Caio aqui está no chão. E o segundo tempo está mais difícil agora para o Marcelo Rogério, né? Que é o árbitro. Dá uma olhada aí no lance, ó. Está mais difícil porque está mais catimbado pelos jogadores. Tem manha daqui, tem manha dali, tem muita reclamação. Jogadores não estão preocupados, neste momento, em jogar futebol. Estão preocupados com o árbitro. E aí fica complicado, né? Mas aí cabe também ao árbitro impor toda a sua autoridade. Está aí o Marcelo Rogério, experiente, 45 anos. A trombada ali foi com o Roger, Jota. E até teve uma pressão dos jogadores do São Paulo para que ele levasse o segundo amarelo. Roger, que é aquele velho conhecido da torcida do São Paulo. Ficou entre 2005 e 2010 no Tricolor, mas emprestado várias vezes. Também se sente em casa aqui no Moisés Lucarelli. Foi revelado na ponte, contando as duas passagens dele aqui pelo Clube de Campinas. Foram 13 anos de Ponte Preta. Sport TV, somos todos campeões. Fiat Nova Linha Adventure Extreme. Michel Bastos, Bruno. Willian tentou dar o primeiro combate. Depois chegou ali o Willian Rocha. A bola é do São Paulo. Veja ali o Sal, no goleiro do RB Brasil. Mais um Agamemesso aqui para o Tricolor. Amanhã tem mais campeonato paulista ao vivo no Sport TV. 7h15 da noite. Ribeirão Preto, Botafogo e Palmeiras. Hudson. Mais uma bola para o São Paulo aqui no Agamemesso. Veja aí o Drauzio com o Michel. Agamemesso vai ser feito pelo Bruno. Você continua de olho ali no Michel Bastos e na marcação. No 7 do São Paulo. E a bola não sai desse canto aqui, né? Aí o Michel. Quase era o São Paulo. São Paulo está no grupo do 15 de Piracicaba. Ferroviária, Capivariano e Aldax. Agora o Bruno colocou na área. Foi lá o goleiro, Saulo. Vai repor. Tentou lá pela direita o Misael. Chegou inteiro na bola o Misael. Levantou o Rodrigo Caio. Mena. Que toque bonito. Que bela devolução. Mas o Everton Silva desarmou. William Bagrão. Drauzio. E agora o jogo parado. Porque o Breno está caído lá. Na defesa do São Paulo. Você sabia que o EsporteV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Para você não perder nada das Olimpíadas. No EsporteV somos todos campeões. Preocupação do São Paulo agora ali com o Breno. É, o Bausa pediu para o doutor José Sanches. Agora vem a confirmação do banco que não tem mais condições o Breno. Vem aí o Lucão. Aproveitando essa parada, André Hernan, aí o torcedor do São Paulo quer saber mais sobre o Lugano. Exatamente. Questionei o Bausa, inclusive, ontem na entrevista coletiva lá no CT do São Paulo, sobre o Lugano. O Bausa acredita que não precisa ter pressa nesse momento. Ele tem que entrar bem fisicamente. Fez até um regime de engorda. Está trabalhando final de semana, exaustivamente. O Bausa acredita em 10 dias. Se precisar mais 5, mas depois de 15 dias, certamente o Lugano já estará treinando com o grupo normalmente. E o Bausa diz que ele já exerce uma liderança, mesmo não estando no treinamento nos dias de Lucão. E agora, Abelete, o Lucão vai e não dá mais para o Breno. Já saiu ali o Breno. Todo mundo vive essa expectativa, né, de qual a dupla de zaga que o Bausa vai utilizar na temporada. O Lugano chega para ser aquele líder que todos esperam dele. A expectativa em cima do Breno, que luta, infelizmente, contra as lesões. E agora aquela dupla bem jovem na defesa, né, Lucão e Rodrigo Caio. Bora, Don Juan. Willy. Perdeu a bola ali. Willy. Drauzio. Willy arrocha. Está no meio para o Carandina. Sofreu a falta do Nando Carandina. Ele quis bater rápido, o São Paulo não deixou. O árbitro fez uma advertência ali para o Ganso. William Magrão. Luan. Avança um pouco ali o zagueiro. A direita lá para o Misael. Everton. Misael. Perdeu o equilíbrio. Caiu, perdeu a bola. Ele ficou reclamando ali com o Bandeira. Olha que belo toque do Centurion lá na esquerda para o Mena. Outra vez ali o Centurion. Uma fogueira ali para o Thiago Mendes. Ganso. Toque errado ali do Ganso. Esse é o Luan. Olha que bola lá na direita. Chegou o Misael. Deu o corte. Não dá para bater mais. Agora a finalização. Travessão. Bola do Willi. Tocou lá no travessão do Denis. Quase o gol de empate do RB Brasil aqui em Campinas. Olha o Thiago Mendes. Desabou de novo ali. Pancada agora no nariz ali o Thiago. Que jogo nervoso. Libertadores é só na quarta-feira, né? São Paulo lá no Peru contra o César Valerro. Chega Luan. Diga, Belete. O que eu acompanho aqui de cima está um festival de cotovelada para tudo que é lado ali. E o árbitro não pode dizer que não viu a jogada. Esses lances mais duros, mais fortes, ó. Esse tipo de jogada aconteceu na frente do árbitro. Eu vi daqui que ele tinha condições de ver o que aconteceu. Que realmente não está adotando um critério muito forte, não. Por isso, perdeu o controle do jogo nesse sentido. Ganso e Thiago Calhardo, né, Belete? Foi. E o Ganso já tem o amarelo, né, André? Exato. Vem a bola aqui para o Luan. Você está conferindo aí. São 22 minutos do segundo tempo. O Bausa já tem movimentação ali com os reservas. Nós mostramos aqui. Olha a chegada boa na direita. Bola para a área. Seria para o Roger. Daqui a pouquinho, o Carlinhos, no São Paulo, está conversando com o Bausa. Insiste pelos lados do RB Brasil. O São Paulo corrigiu a marcação no meio de campo. Tchau, Galhada. Não tem mais liberdade. O RB Brasil busca a opção para o lado. Exigindo os laterais do São Paulo, que estão indo bem. Guata agora pede para esperar lá a batida do escanteio e para o Carlinhos entrar. Está aí o Carlinhos. E vai embora o Centurion, argentino com a camisa 20. Entra o Carlinhos, que também com o Bausa tem jogado no meio campo. A pressa saída ali do Centurion, o árbitro Marcelo Rogério. Isso acontece com 23 minutos do segundo tempo. E acho que é para ajudar um pouco mais lá na marcação. O Mena que está sendo sobrecarregado com relação à intensidade da jogada do RB Brasil pelo lado direito. Aí a entrada do Carlinhos. Escanteio para o RB Brasil. Segundo tempo, 1 a 0, São Paulo. Vai bater lá a equipe do RB Brasil. Bola para a área. Subiu para tirar o Hudson. E ele marcou. Pênalti. Marca a pênalti e dá cartão amarelo para o Hudson. É pênalti contra o São Paulo aqui em Campinas. Praticamente o time inteiro do São Paulo vai reclamar com o Marcelo Rogério. Não foi o Hudson que fez o pênalti. Eu vi um puxão de camisa ali porque o Hudson foi na bola. Foi outro jogador que cometeu o pênalti. A primeira impressão que eu tive foi essa. O lance mais rápido. Vamos ver no replay aí. Pênalti marcado pelo Marcelo Rogério. Vamos ver, vamos ver. O Benete está acompanhando. A camisa do Roger foi puxada ali. O Hudson sobe tranquilo na bola. Não participa de nenhum confronto com nenhum jogador adversário. Foi o Lucão que puxou a camisa do Roger. Exatamente. Mas o cartão foi para o Hudson. Talvez por reclamação. Alteração no RB, né, Jodá? Isso mesmo. Antes do pênalti vai sair de campo o Luan. E vai entrar o Maílson, Jodá. Uma conversa que o Barbieri já estava tendo com o Maílson ali. Chamou ele. No instante que ele chamou teve o pênalti. Mas mesmo assim resolveu manter a alteração. Está marcado o pênalti. Pegou a bola para bater ali o Roger. Com toda a sua experiência. Está 1 a 0 para o São Paulo. Vamos ver. É o Roger contra o Denis. O RB Brasil podendo empatar o jogo aqui em Campinas. Vai autorizar o Marcelo Rogério. Foi para a bola o Roger. Pé direito. GOOOOOOOL do RB Brasil, Roger. Bateu forte. Bateu confiante, consciente. Olha aí, ó. Ele empata a partida aqui em Campinas. Acho que ele espera um pouco a movimentação do Denis. Mas dá aquele pênalti de segurança, né? Bate aquele pênalti de segurança. Buscando alto no meio do gol. O Sérgio do Ler vai mexer antes. Consegue empatar o RB Brasil. 31 anos o Roger. Uma das principais contratações do RB para esse Campeonato Paulista. Ô Jota, só confirmando. O quarto árbitro perguntou, não, o radiocomunicador para o Marcelo Rogério, o árbitro. 25 fez o pênalti? E a resposta veio sim. Inclusive confirmando o cartão amarelo. Olha o Ganso. E as nossas imagens aqui mostraram que quem puxou a camisa do Roger foi o Lucão. Carlinhos. Belo toque de calcanhar. Bola para a área. Tirou dali o Carandino. 27 minutos. O jogo está empatado aqui em Campinas. É a primeira gotada do Campeonato Paulista. O Paulistão. 2016. Amanhã tem Botafogo e Palmeiras em Ribeirão Preto. 7h15 da noite ao vivo no Sport TV. Misael sentado no gramado. É, está caído aí o Misael. Câibras. Sport TV. Somos todos campeões. Conect Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Olha, acabou a saudade, hein? Os estaduais já começaram e só no Premiere você vê os jogos exclusivos dos principais campeonatos do país com todos os clássicos ao vivo. E quem assina ainda assiste a tudo pelo Premiere Play no smartphone, no tablet ou computador. Assine já! Até aí você está revendo a finalização ali, a batida do pênalti do Roger e outra alteração no RB. Colocou a mão no pé. O Bruno estava bem ao lado dele fazendo sinal lá para o outro lado do campo onde estava a bola para que o São Paulo seguisse com o jogo. Mas o árbitro pediu para que a partida fosse paralisada e agora então já sendo feita a alteração, o Maxwell é quem vai entrar. Se é só câimbra, está certo o árbitro. Não é motivo para parar o jogo. Não vai dar aqui para o Michel Bastos, não. Campeonato Paranaense, Curitiba 2x0, faz 2x0 no Cascavel. Jogo em andamento. Roger, falta do Lucão. E cartão para o Lucão, hein? Nossa, quantos cartões o São Paulo está tomando no jogo, hein? Estou marcando aqui, na minha anotação aqui, André, são 5. Exatamente, 5 cartões. Olha aí a jogada do... do Lucão. Pois é, e no lance do pênalti, né? Foi o Lucão que fez a falta. Se tivesse tomado o amarelo em vez do Hudson lá, agora ele ia tomar o segundo. Está marcado impedimento aí. E poderia ser expulso, né? Você vê como é que são as coisas. Está aí o bandeiro, Mauro Freitas. Vamos ver. Não tinha impedimento, não. Não tinha, não. A posição do Maxwell era boa, não era, Belécio? Muito boa. Não há dúvida no lance. Errou feio agora o auxiliar. Vai bater ali o Dennis. 30 minutos, segundo tempo. Vai ter o Rodrigo Caio, pegou mal na bola ali o zagueiro do São Paulo. A sequência do Campeonato Paulista, a Lê Oliveira apresenta o troca de passes com o Lédio Carmona e o Carlos Alberto Togues, o Capita. Everton fazendo lá o arremesso. Quarta-feira, Libertadores da América ao vivo, nove e meia da noite, aqui no Sport TV São Paulo e César Valerro. Ao vivo do Peru. Recebendo por ali, Willi. Ele meteu uma no travessão, esse Willi aí, logo depois que entrou, né? Willi é magrão. Bola ajeitada ali pra ele, Willi. Tocou pro Thiago Galhardo, tira bem a defesa do São Paulo, sai com ela, Thiago Mendes. Michel. Michel Bastos. Deixando ali para Bruno. Hudson. Bruno. Bola pro Hudson, deu um toque pro Michel. Chega junto ali o Carandina. E a falta agora cometida pelo Michel Bastos, que se revolta com a marcação da arbitragem. Tem mais um gol no Paulistão. Rio Claro faz um a zero no Capivariano. No gol do Chico. Esse jogo começou agora há pouco, às nove da noite. Rio Claro um, Capivariano zero. O Oeste vai derrotando a ponte lá em Itápolis. 2 a zero para o Oeste. Aqui tá um a um. Bate na bola. Bruno. Subiu ali o Kardec. Roger. Toque de cabeça foi do Mena. Carlinhos. Belo toque do Carlinhos lá pro companheiro. Já tem marcação lá no Mena. Carlinhos. Tenta virar o jogo pro Michel. Cortou o William Rocha. Willy. William. Hudson. Desarmou bem ali o Hudson. Vai avançando. Derrubado pelo Thiago Gagliardo. E por trás, me parece que aí também é lance pra cartão. Vamos ver qual é a opinião do Belete. Fique à vontade, Belete. Ah, tá saindo o cartão. É isso, né? O critério que ele tem adotado no jogo mesmo. Falta por trás. Tem mostrado sempre cartão amarelo. Aí você revê por este ângulo. Thiago Gagliardo por trás. Tá aí o 10. Cartão nele. Terceiro cartão pro RB Brasil. São Paulo tomou cinco cartões. O goleiro Saulo tá formando a barreira. Veja aí o Saulo. Quatro jogadores. O Michel Bastos é que vai bater. Saulo tá mais ali pro canto direito. Pro lado direito. O jogo tá um a um. Marcelo Rogério faz mais uma advertência ali. A barreira. O pessoal parece que se adiantou. De onde ele demarcou ali. Marcelo Rogério. Pede pro Michel colocar a bola um pouco mais atrás. Detalhes. São detalhes. Vai autorizar. Tá valendo. Michel Bastos na bola. Que pancada, hein? Temos mais um gol no Campeonato Paulista. Romarinho faz o segundo do Rio Claro. 2 a 0 no Capivariano. Primeiro tempo ainda. Esse jogo Rio Claro e Capivariano. Em Rio Claro. Campeonato Carioca. O Boa Vista empata. Boa Vista 1. Flamengo 1. Brausio. Garandina. Tudo sobre os estaduais. Daqui a pouquinho no Troca de Passes com a apresentação do Alexandre Oliveira. O Ale Oliveira. Ganso. Vem a bola aqui para o Michel. Michel Bastos. Bruno. Bola pra área. Cortou ali o Garandina. Willy. Vai avançando ali o Willy. Tem o Thiago Galhardo pela esquerda. Ele preferiu tocar lá na direita para o Roger. Thiago Mendes. E vem aí o Rogério. No São Paulo. Conversa agora com o Bowser. Anunciaram aqui o público, né? Um pouco mais de 5 mil torcedores pagando ingressos aqui para ver RB Brasil e São Paulo. O torcida está gritando o nome dele aí. Rogério, vai para o jogo. O 17 do São Paulo. Lucão. Carlinhos. Foi puxado ali o Carlinhos. Falta. Saiu mais um gol no Campeonato Paulista. O Elton diminui lá em Itápolis. Oeste 2, Ponte Preta 1. A torcida vai, porque vai sair o ganso. É claro que o torcedor quer ver o ganso em campo. Mas pela conversa que eu peguei aqui do Edgardo Bausa, é uma alteração já programada. Por conta do jogo da Libertadores no próximo quarta-feira. E tem a viagem também. Quarta-feira, 9h30 da noite. Horário de Brasília para você acompanhar ao vivo no Sport TV. São Paulo lá no Peru contra o César Valerro. Bruno. Conseguiu tocar na bola o Bruno. Rodrigo Caio. Sport TV. Somos todos campeões. Escol. Escol Summer House. Aperte on. E aproveite. Campeonato Paranaense. O Coritiba faz 3 a 0 no Cascavel. Com um detalhe. Os três gols do Coritiba. Através de penalidades máximas. Com jogadores diferentes. Você vai ver daqui a pouco tudo isso no Troca de Paz. Coritiba 3. Cascavel 0. Três gols de pênaltis. Primeira participação ali do Rogério. Chega o zagueiro Drauzio. Pois não, Belete. É nisso, né? Na entrada do Rogério. Dá mais intensidade. Movimentação no ataque. Aproximar mais do Kardec. Que no segundo tempo apareceu pouco, né? Tentar, nesse final de jogo, criar algo diferente para a equipe. O RB Brasil está no grupo do Corinthians. Corinthians, Bojimirim, Rio Claro, o Água Santa, que já ganhou na rodada. E o RB Brasil. E o Rio Claro, que está ganhando também na rodada. O Corinthians que amanhã pega o 15 de Piracicaba, lá em Itaquera. Lembrando que são quatro grupos. Saem duas equipes de cada grupo. E aí, na próxima fase, aí sim teremos um confronto com equipes do grupo, né? O primeiro contra o segundo do grupo, na segunda fase do campeonato. Por mais que o técnico novo do São Paulo, Edgardo Balza, tente corrigir taticamente o time, durante os 90 minutos é complicado manter a irregularidade de posicionamento. O São Paulo, uma hora, tentou marcar em cima a saída de bola. Mas o volante do RB Brasil recebeu sozinho. Então, estava muito longe. Os atacantes, os defensores do São Paulo, deixando aquele espaço no meio de campo. E no último contra-ataque, os dois laterais e os dois volantes do São Paulo participando no jogo ofensivo, deixando só a dupla de zaga contra três jogadores do RB Brasil. Alguns detalhes que, sim, fazem a diferença na hora que você enfrenta um time com mais qualidade técnica, principalmente libertadores. Está aí o Edgardo Balza, o argentino, pois não? E até para ilustrar o que o Belete está falando, durante o dia, durante os treinamentos do Balza, ele pede muito essa questão do treinamento tático. Ele exige isso muito do jogador. E ele falou uma frase interessante, time que não é organizado taticamente, não pode ser vencedor. William Magrão. Lucão na bola. Matarão para a equipe do São Paulo. Mas aí que vem a complicação de tudo isso, né? O que torna isso complicado? Você consegue, no primeiro tempo, fazer com que os jogadores realizem o que eles desejam. Aí vem o segundo tempo, o resultado, as alterações, muita coisa muda. Realmente é mais complicado manter a ideia de jogo. Mais complicado está sendo para o São Paulo no segundo tempo. Olha o Thiago Gagliardo ali. Parado na marcação do Rodrigo Caio. Allan Kardec. Ele e o Drauzio. Chegou mais um, William Rocha. Logo mais onze e meia da noite. NBA jogaço em Cleveland Cavaliers. Do Lebron James. Contra o San Antonio Spurs. Segunda melhor campanha da NBA. Sport TV, logo mais onze e meia da noite. Horário de Brasília. Lateral para o São Paulo. Thiago Mendes. Hudson. Thiago. Essa bola vem aqui no Bruno. Michel Pastos, quando estava se arrumando para receber, tropeçou não sei no que ali. Daqui a pouquinho, troca de passes. Ale Oliveira apresenta. Lédio Carmona. Capita. Carlos Alberto Torres. Troca de passes com os estaduais. Começando, hein? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Paranaense, Catarinense, Baiano. Rodrigo Caio. Estivemos, por exemplo, no Baiano a vitória. Tua vitória. Ganhou do Chacu e Pense. 3 a 0. Bola adequada para o goleiro Dênis. Não pode facilitar ali, não. Pelo catarinense, Chapecoense fez 2 a 1 no Inter de Lages. Pelo Goiano, o Atlético ganhou do Craque. 2 a 0. Campeonato Carioca. O Botafogo ganhou do Bangu. 2 a 0. 2 a 0. Poucas oportunidades de gols criadas nesse segundo tempo. Os dois gols do jogo foram de bola parada. É fato que o calor atrapalha muito, né? Começo de temporada, tudo buscando mais o aprimoramento físico. Mas o número de erros, né? De passe, de tabela, de finalização, até nas poucas vezes que conseguiram criar alguma coisa, é que chama pouca atenção. São Paulo tem um jogo importante na quarta-feira. Libertadores tem essa urgência de arrumar mais o time. O RB Brasil mais consistente defensivamente, a dupla de zaga atuando muito bem. Você vê o Kardec dificilmente domina uma bola com facilidade ou gira. Mas os dois goleiros trabalharam um pouco na segunda parte. E o Barbieri pedindo para que o RB Brasil agora jogue fechado. Uma postura mais defensiva. E mais 4, Jota. Ok, André. Calíos. O RB Brasil. Segunda godada do Campeonato Paulista. Vai a Capivari, quarta-feira, pegar o Capivariano. São Paulo, pela segunda godada do Paulista, tem o Água Santa no Pacaembu. Próximo final de semana. Olha o Willi. Bola para o Roger. Thiago Mendes. Está lá o Rogério. A torcida gosta. Lateral para o São Paulo. Já já começa o troca de passes para você. A tentativa era do Rogério. William Agrão. Sai jogando o RB. Everton. Tem gol no Paulistão. Ricardo Bueno faz o terceiro do Oeste lá em Itápolis. Finalzinho de jogo lá. Oeste 3. Ponte Preta 1. Vai bater o William Agrão. Já informou o André Hernan. Vamos a 49. São Paulo fez 1 a 0 com o Ganso aos 43 do primeiro tempo. E o Roger, depois de pênalti, aos 26. Empatou. Tira a mena. Chega Carlinhos. Então na frente lá tentando fazer ligação com o Rogério. Thiago Mendes aqui pelo meio. Bola para o Carlinhos. Lá na frente para o Rogério. O zagueiro ficava no lance. O Rogério caiu. E o Apto entendeu como um lance legal. Não marcou absolutamente nada. E o goleiro Saulo vai sair jogando. Vamos ver aqui, Belete. Lance bem complicado. Bem difícil para o hábito, né? É difícil o zagueiro fazer uma falta estando de costa para o adversário. Os dois em velocidade a bola. Olha o RB Brasil aí. Thiago Gagliardo. Olha que bola para o Roger. Chegou e bateu. Estava quase sem ângulo lá o Roger. Mas ele bateu, né? Terminou lá em Itápolis. Oeste 3. Ponte Preta 1. Hudson. Já já para você o troca de passes aqui no Sport TV. Com a apresentação do Ale Oliveira. Thiago Mendes. Carlinhos. O Mena tem lá na frente. O Rogério. Deu um giro bonito ali para sair da marcação. Perdeu a bola na sequência. Esse é o Maílson. Bola no meio aqui para o Carandina. Vai tocando o EGB. Veio bem ali o Hudson. Thiago Mendes. Já estamos nos acréscimos aqui no Moisés Lucarelli. Chegou para tirar dali de qualquer maneira o William Rocha. Michel ali com o Rogério. Michel Bastos. Esse é o Hudson. E o jogo manda lá na esquerda para o Mena. Fez o levantamento tentando exatamente o Hudson. Bola limpa lá para o goleiro Saulo bater o tiro de meta. Amanhã, 7h15 da noite, tem mais Paulistão ao vivo no Sport TV Botafogo e Palmeiras. Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. Tem pressa para bater o goleiro Saulo do RB Brasil, né? Grande resultado nesta abertura de Campeonato Paulista. O RB Brasil está empatando com o São Paulo. Allan Kardec. Carlinhos está na frente pedindo a bola. A bola é para ele. Chegou, arrumou, bateu e bateu para fora. E ainda ficou reclamando que teria sido puxado. E me parece que foi mesmo, ó. Mas ele seguiu no lance. Dá uma olhada, ó. E aí finalizou mal, né, Belento? Ele ganha na velocidade do defensor do RB Brasil. Tem a oportunidade de finalizar. Mas isso do adversário tentar puxar a camisa, tentar agarrar. Começou fora da área, né? A tentativa de fazer a falta, mas o Carlinhos preferiu finalizar a jogada. Foi atrapalhado. Se a falta é dentro da área, pênalti não tem vantagem. Teria que marcar. Mas o Carlinhos acho que fez o correto. Tentou finalizar, não pegou tão bem na bola. Terminou pelo Campeonato Paranaense. Curitiba 4, Cascavel 0. Vai para a bola Rodrigo Caio. Carlinhos. O Rogério lá pela esquerda. O Allan Kardec aqui pelo meio. E a bola vai no Rogério. Últimos momentos do jogo aqui em Campinas. O Apto vai encerrar o jogo. Vai fechar o jogo aqui o Marcelo Rogério. Lucão. E é o que acontece agora. Marcelo Rogério apita e encerra a partida. Primeira rodada do Campeonato Paulista 2016. Está aí o Edgardo Bausa. Thiago Galhardo ali com o Hudson. Um a um. Um para o RB Brasil. Um para o São Paulo.